Salve, salve rapaziada! Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo com o Leonardo de Quebrada E hoje estamos indo pra Goiânia, mano Vou gravar muito conteúdo lá pra vocês Estamos indo, ó Paulinho tá na rodagem Marroquino pegou essa joia aí, meu amigo Aí, Luxona Abel Volks Carro sensacional Que carro doido, viu? E aquela rodagemzinha, né, mano? Vocês estão ligados Ainda vamos passar em Anápolis ali Pra gravar uns carros Vou mostrar pra vocês Tô fazendo tipo um itineráriozinho da viagem Pra dar certo Fazer todas as gravações Aí já chegamos no Gerivá Com aquele velho tão invisível Achei que era uma polícia PRF, fi Mas é polícia penal Chegamos no Gerivá, né? Aquela parada obrigatória, né, fi? Quem vai pra Goiânia aí Quem é de Brasília vai pra Goiânia direto aí Tá ligado? Que eu tô falando Não tem como passar aqui Não dá aquela parada pra comer uma coxinha, fi E tamo aqui sempre, né? Olha lá, o Marroquinho Ele vai trazer o carro Eu sabia que ele ia trazer o carro Olha lá, ó O meu ficou aqui Olha lá, bichona Aqui é a dama, ó Chama Primeira parada Anápolis, fi Gravar hoje A Sava Pikachu Vai vir aqui pra gravar com nós hoje Aqui é tipo caminho Eu passo Tipo aqui atrás aqui, ó Pra ir direto pra lá, pra Goiânia Aí eu sempre passo aqui Sempre encontro os moleques Porque a Anápolis sempre tem uns carros brabos, mano Olha aí Aquela cena Só esperar os moleques chegarem agora Olha ele aí, bebê Cê tá doido Aqui é louco, ó, moleque Chama Ó, aquele rolezinho sem lona Ó a outra braba Cê tá doido, fi Que duplinha, hein? Agora sim a cena tá formada, ó Chama E aí, bebê Fala comigo Como é que cê tá? Saúde Demorei mais ouvinha, hein, mano Demorei mais ouvinha Tá chegando mais um aí Tá vindo mais um? Tá vindo mais um A bagunça tá feita Vamos gravar essa aqui hoje Gravar a branquinha lá também E tá vindo mais um carro aí, mano Esses moleques tão chegando Vamos que vamos A Anápolis sempre recepção Excepcional por esse moleque Olha, vamos lá ainda Lá, a gente deve morrer Eu tô te esperando lá Já deve duas Dá outra vez que tava começando a montar Tá ligado Você tá doido E aí, curtiu? Chama Pode abrir a porta aí Esse aqui é o Papa Sabelo, velho É nada, pô, que é isso? Você tá doido? Rapaz, esses dudos aqui não me enganam, né, meu? Deixa eu abrir a caixa aí pra você ver Aí, rapaziada Aí, rapaziada Tamo indo no parque da cidade O dia que tá filmando tá Tamo indo no parque da cidade de Anápolis Que A gente encostou lá Antes de ligar o som A polícia já foi lá e pediu pra nós Sumir Foi exatamente isso que a polícia mandou a fazer Sumir Aí nós tamo indo ali no parque da cidade Aí que o moleque falou que é Legalizado o som lá Vamos que vamos Rapaz, pensa num comboio top, meu parceiro Deixa eu passar aqui dos caras Olha esse aqui Chama Railucão Estilão E as duas Saras, filho Olha esse aqui Saras do Pikachu E a outra Brabona da Bellbox aí, mano Que vai ser enfada Dá pra ver aí Olha aí Você tá doido Que trem lindo Que comboio, viu Música Olha aí galera Esse aqui, ó Estilão 6 grados, mano Vai sair vídeo desse carro aí Pra vocês Vou botar pra tocar aqui agora Só Só pra dar um gostinho pra vocês, mano Do que vai vir no vídeo Brabíssimo Top demais, mano Música 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 Marceiro, estamos juntos Vamos marcar pro homem aí Gravar a nave também, viu Marcelão Bate, mano A bicha bate Você não tá entendendo O moleque tá na mídia pesado, filho Pesado Sextou, né, filho Olha aí Olha o tantinho de carro na estrada, mano Ainda bem que a BR aqui de Goiânia É uma BR duplicada, né Então Pra aguentar esse tanto de carro aí, mano Mas Você tá doido Olha o tanto de gente, pai No pedágio pra passar Isso é louco Cabuloso Olha aí, rapaziada Estamos chegando Aquela avenida ali, ó Essa avenida aqui se chama Alá Goiânia Você consegue ver Goiânia daqui, mano É porque eu não sei no vídeo aí Mas daqui dá pra ver já ali, ó Os prédios ali Tá vendo lá, ó Ali já é Goiânia, pai Estamos na quebrada, hein Vamos pra cima Aí, rapaziada Chegamos em Goiânia Estamos aqui Vamos ficar nesse hotel aqui, ó Comfort E vai vir conteúdo Zão brabo pra vocês, mano Essa foi Nossa viagem de vinda, né Pra Goiânia Se você não é inscrito ainda Se inscreve Deixa o like Porque vai vir muito conteúdo Pra vocês essa semana Só daqui, mano Só de Anápolis já Pegamos muito conteúdo E Goiânia, tá ligado É o palco do som automotivo Então Tamo junto Obrigado por ter assistido até aqui É nóis E bebê Isso aqui é nave de quebrada Um abraço Obrigado por ter assistido até aqui 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 Obrigado por ter assistido até aqui